A torneio Panda e os Caricas está a chegar e o Clube Zé junto a essa festa! Uambo 1 de junho, pavilhão Serra, Vandunem. Benguela 4 de junho, pavilhão Acácias Rubras. Lubango 5 de junho, pavilhão Nossa Senhora do Mundo. Luanda 11 e 12 de junho, no centro de Conferências de Belas. Com duas sessões diárias, bilhetes à venda, só nas lojas Zap, a 3.200 coenzas. Para mais informações, ligue 935-555-500. Zap é a minha TV. E a minha TV. E a minha TV.